Olá, boa noite, acabou há momentos o primeiro dia da etapa 5 do SET e estou com Fernando Machado, o chip leader do primeiro dia. Fernando, diz-nos lá para casa, quantas tens? 96 mil fichas. Até aí, conta-nos, como é que chegaste a tantas fichas, mãos importantes? Houve algumas mãos interessantes, também tive bom jogo, tive muito bom jogo, houve uma mão que me marcou bastante em que fizemos os 3 all-ins. A dos valetes. Em que eu tenho valetes, abro para, enganei-me e abri 5.700, recebo um call, ou melhor, um re-raise de 11.000 e depois outro re-raise para 18.000. Eu pensei e disse, esta é a minha mão, e dei o call, joguei contra Reis e contra Aces, ao qual no River veio o meu valete e eliminei dois jogadores. A mão dos valetes? A mão dos valetes. Foi muito importante. Até aí as mesas foram complicadas, simples, sentiste-te bem, não? Senti-me sempre bem, sempre muito calmo, a jogar o meu jogo, como eu sei, e pronto, basicamente, correu muito bem. Estou contente pelo dia de hoje, espero que o dia de amanhã continue a correr da mesma forma. Ótimo, está bem. Muito obrigado. Nós despedimos-nos, amanhã estamos de volta às 2 da tarde e já sabem, podem acompanhar toda a ação no live report.pct.com. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho